Desafio do like de hoje é você deixar o like aqui e comentar qual o seu animal de estimação preferido. O meu, vou mostrar pra vocês, é cachorro, inclusive o Bubba está aqui, o meu doguinho pra você que não conhecia. E o meu animal preferido é o cachorro e o seu. Deixa o like aqui e comenta qual o seu animal preferido. Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Sem Enrolação. Estamos aqui pra nossa segunda-feira de zap. Ah, como assim segunda-feira? Se esse vídeo tá saindo na terça, na quarta, por quê? Porque segunda-feira, 8 horas da noite, é quando a gente assiste o zap na live. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, você chegar na live e a gente vai estar assistindo o quê? O zap. E aí você pode participar aqui do chat, você pode fazer seu comentário, pode assistir o vídeo com a gente ao vivo, entendeu? Então já estamos aqui no vídeo, ó. Já estou aqui no vídeo e encontramos a identidade do zap. Como assim? O zap tem identidade? Vamos deixar o like e vamos ver isso aí. Agora eu tô confuso, se o zap é um monstro, por que que um monstro tem identidade? Ele tá com o carro parado lá. Vai entrar na balada? Então vamos lá, mano. É só a gente não subestimar ele. A gente vai com cuidado, recupera o carro e vai embora. Sabe o que que isso tá aparecendo? Uma coordenada. Olha aqui, parece que não tem nenhum arranhão, nada de diferente. Boa. Ficou. Rápido, mano. Antes que esse bicho volte. Eu não lembro muito bem o que aconteceu no último episódio. No último episódio... O que que aconteceu no último episódio, Chet? Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer. Ele já pegou meu carro. Na última vez que ele apareceu, ele pegou toda a minha família. Eu realmente fico tenso. E, véi, na boa, eu só penso em... Caraca, eu não sei que vocês perceberam, mas a gente sempre comenta aqui das evoluções dos vídeos, né? Quando melhora a câmera, edição, alguma coisa. Nesse vídeo em si, eu preciso falar desse computador aqui. Olha o tamanho do computador. Vocês lembram que o Rinaldin só tinha aquele notebookzinho lá, que toda vez que abriu algum pendrive, o notebook pifava? Olha o PC que ele comprou agora ali atrás. Olha o tamanho da... Uma coisa pra gente solucionar isso tudo. Só uma coisa. Só que, sinceramente, eu não sei se eu devo colocar isso em prato. Não. Ah, não. Para de gravar. Para de gravar. Não dá. Não dá. Respira. Não dá, mano. Eu não consigo falar desse assunto. Só eu sei os meses que eu passei quando esse monstro ficou me atormentando, atormentando minha família. Sinceramente, eu não consigo falar disso. Eu não consigo falar disso. Respira. Você tem que falar. Você tem que expor. Tem que falar pra gente saber, né? A gente tá aqui pra saber. Tá. Capivara. Aí depois, você fala assim. Tio Carlos, por que você não lê o chat às vezes? Eu vou ler o chat, eu olho pro chat, tem um indivíduo digitando capivara. Aonde que tem uma capivara aqui, meu filho? Deixa eu tentar. Vai de novo. Liga a câmera aí. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Essa já é a quarta ou a quinta vez que eu tento gravar esse vídeo, mas eu não consigo. Sério mesmo, tem alguma coisa me impedindo de falar desse assunto? Não sei se é medo, não sei se é, sei lá, um trauma que eu tive com o passado que aconteceu. Como vocês viram aí no canal, aparentemente o Zap voltou. O rosto dele aparentemente... Ué, mas agora... Peraí, 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 rapidão. Ele falou Zap aqui. Agora o Zap não volta? Eu falei também, calma aí. Ele tá falando o nome do monstro. Por que o monstro não apareceu? Aparentemente não é o mesmo. O antigo Zap, quando a gente pronunciava o nome dele, ele aparecia instantaneamente aonde a gente estivesse. Esse, ó... Eu falo Zap, Zap, e ele não aparece. Eu falo Zap, Zap... Tá sussurrando por quê? Grita aí, meu Deus. Isso é muito complicado, porque acaba tirando o nosso controle de comunicação com ele. E, mano, é muito ruim isso. E, sinceramente, galera, eu acho que... Sempre quis ver uma live sua de o Carlos, é que eu sempre perco o horário. Por isso que eu falo, Chefe, você tem que conferir aí se você tá inscrito no canal. Se você... Ó, uma coisa que eu sempre recomendo, também me ajuda, obviamente, mas que vocês, sempre que eu posto shorts ou alguma coisa na comunidade do canal, vocês curtirem e comentarem, porque aí o YouTube entende que você gosta do canal. E quando eu abro o Live, vai aparecer uma notificação lá. Carlos está online. O Zap não é a mesma pessoa. E eu, sinceramente, não faço o menor ideia do que eu posso fazer. Mano, vamos lá. Ah, criei conta no Kawai, hein? Cortes do Carlos. Quem pudesse é claro. Não é no carro, às vezes a gente encontra alguma coisa lá. Mas lá no carro, velho, quando eu chego perto do carro, mano, eu tenho um sentimento ruim, sabe? Eu tenho uma sensação ruim, uma sensação negativa. Fora que a gente já revirou o carro, a gente só achou cartas. Não, eu sei, mano. A gente realmente dá uma sensação ruim, mas, assim, você tem que enfrentar. Você vai ter que enfrentar isso de um jeito ou de outro. Então, é melhor a gente ir lá e ver se descobre alguma coisa. Queria muito era resolver isso logo, velho. Ah, uê? Enfim, eu acho perda de tempo lá no carro. É, calê? Como é isso que tá falando? A gente entrou saída. Deixa eu ver se ele apareceu. Vamos lá. Vamos lá só olhar. Será que eles acharam alguma coisa no carro? Nossa, pera aí, rapidão. Eu não tinha visto um negócio aqui, chat. Como é isso que tá falando? Vocês viram ali atrás do Analdinho? A gente entrou saída. Depois, deixa eu ver se ele apareceu. Vocês viram ali? Vamos lá só olhar. Olha aqui. Vocês estão vendo que as placas do YouTube dele estão ali atrás numa grade? Ah lá, ele já tá se preparando pro ataque do Tico Liro de novo. Ele pegou e mandou fazer uma grade. Agora eu quero ver o Tico Liro pegar as placas dele. Olha lá, ó. Olha lá, as placas tudo engradada. Oh, isso aqui é muito bonito, tá, chat? Esse aqui é o Button. Esse aqui é o Button de 10 milhões. Cara, chat, será que a gente vai pegar um desse aqui um dia? Calma, vou apagar aqui, ó. Será que a gente vai pegar um desse aqui um dia, chat? Button de 10 milhões? Vocês acham que eu vou chegar em 10 milhões? Deixa o like aqui se você acredita que o canal do Tio Carlos, o canal Carlos Santana, vai chegar em 10 milhões um dia e a gente vai ter esse Button aqui de amante. Deixa o like aí e comenta. Quero ver. Eu acho que a gente vai, chat. Não vai demorar muito não, viu? Não vai demorar muito. Nanaldo triste, preocupado, ansioso. Desadinho. Desavio 5 milhões até o final do ano? Eu acho que a gente chega em 5 milhões até o final do ano. Se todo mundo que tá assistindo um vídeo mandar pra um amigo, a gente já chega em 4 milhões. Mano, pra ser sincero, véi, eu não tô vendo absolutamente nada de diferente. Mano, vamos procurar direito, pera. Olhem tudo, às vezes a gente deixou de olhar em algum lugar, não sei. Aqui, sei lá, não importa. Não, aqui não tá. Aqui sim. Você abriu aqui? Aí, ó. Às vezes tá alguma coisa aí. Não, isso não é nada. Sei lá, a gente pode dar uma olhada no porta-mala com mais carro. O que eles estão procurando? Boa, verdade, verdade. Ah, eles estão procurando alguma... Eles estão procurando alguma coisa do Antico Liro? Mano, sabe o que a gente tem que fazer? Olhar nas gretas. A gente tem que olhar nas gretas. A gente não olha, a gente só tá olhando onde... Olhar o quê? Provavelmente as pessoas guardam as coisas. Só que você tem que pensar que provavelmente ele não guardou nada. Ele pode ter deixado cair. É verdade. Se tiver alguma pista no carro, com certeza vai ser alguma coisa que ele esqueceu no carro. E não uma coisa que ele deixou de propósito. Porque a gente já revirou o carro todo e só tinha carta. Então, mano, eu acho que pode ser isso. Vamos, então, procurar nos lugares menos prováveis de encontrar alguma coisa. Prazer do banco. Carpetizinho. Mano, vê no pedal. Isso aí embaixo. Não dá pra subir esse tapete no pedal. Não tinha nada no pedal. Enaldo, você tá vendo aquilo ali? Não, e lá vamos nós. Lá vamos nós de novo. Vai achar a carta. Daí a carta vai ter um código. Daí o Chico Liro vai aparecer. Daí o Chico Liro vai criar a carta. Daí o Nanaldo vai falar. Não vou te dar a carta. Daí o Chico Liro vai pegar alguém. Daí o Chico Liro vai levar esse alguém. Daí o Enaldo vai ter que devolver a carta pra devolver a pessoa. Daí a gente já sabe. A gente já sabe. O que que é aquilo ali? Não tô ouvindo nada, Brenner. Pelo amor de Deus. Mano, mano. Não tem nada aqui. Ali. Bem ali no canto. Isso. Quase. Quase. Isso. Isso. Olha lá. Será que é uma carta? É carta, mas não é dourada. Pera que tá meio presa. Pera. Acho que tava caro o orçamento. Não. Pera aí. Pera aí, mano. Não é uma CNH, velho. Não é uma CNH, não, velho. Não é uma CNH, não, velho. O Zap não anda com a CNH no bolso, velho. Não é possível que o monstro... Que o monstro anda com a CNH no bolso, cara. Não. Isso é meme. Isso aqui é sacanagem. Era pra ser a CLT? Ah, velho. Tá, velho. Tem uma CNH, velho. O monstro, o monstro precisou do CNH, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. A CNH do monstro. Esse documento deve ser de alguém. Ah, não me diga. O que que é? Não, pera aí, pera aí. Será que o... Mano, não, calma aí. Agora, antes de eu dar o play. Antes de eu dar o play, me responda aqui no chat. Vocês acham que a identidade, a CNH do Zap vai ter uma foto dele com a cabeça de bolacha? Ou não vai ter foto? Ou vai ser uma foto normal? Porque, mano, vai ser sensacional se o Enaldinho mostrar a CNH do Zap e tiver literalmente uma foto com ele de cabeça bolacha. Vai ser a foto do Hugo. Hugo? Quem que é o Hugo, mano? Foto normal. Foto. É a cara do Enaldinho. Vai ser a foto do Enaldinho. Vai ter a foto. Não é o Hugo. É o Hugo. Quem é o Hugo? Mano, a música da novela, cara. Que sacada genial é a música da novela aqui, ó. Quando acabava a novela. Vocês nem estão sabendo de que novela eu tô falando. Na era da novela. Cara, eu conheço ele. Eu conheço ele. Era amigo do Rangel. Ele era amigo do Rangel e da Camila Loures, esse Hugo. Hugo Barcelar. Eu lembro dele. Eu lembro dele. Eu lembro dele. Eu lembro dele. Mano, esse documento aparentemente é do Hugo. Mano, mano. Pera aí. Por que que o documento do Hugo tá dentro do seu carro, Enaldo? Ué, mas pera aí. Ele conhece ele? O documento do Hugo dentro do meu carro? Eu nem me lembro a última vez que eu entro no meu carro. Véi, não faz sentido. Cara, o Enaldinho sofre do mesmo problema que eu. Tão vendo aqui, ó. No pescoço dele. O cabelo dele acaba aqui. Só que... Vocês tão vendo a minha barba aqui, ó. Eu tirei isso aqui. Deve fazer uns dois dias. É a mesma coisa aqui atrás, ó. Nessa partezinha aqui. Isso aqui, eu corto o cabelo. Não dá uma semana. Já tá todo. Que calvície, cara. Que calvície, Pedro! Eu não sofro de calvície, não! Mas isso aqui, como eu tava falando... É a gente... A gente cresce o cabelo muito rápido. Mas aqui, ó. Isso aqui é horrível. Porque aí fica... Dá calor. Pira, a última pessoa que entrou dentro do meu carro. Supostamente foi... O Zap. Caraca. Ele já fez implante. Ô, Miguel, quem não sabe que eu já fiz implante, não precisa saber, Miguel. Você não fica comentando o implante alheio de cabelo dos outros. Se é a pessoa que não sabe que eu fiz implante, você não precisa falar. Você não é o informante do implante, não. Tu não precisa ficar aqui na live avisando todo mundo que eu já fiz implante. Fica quieto. O Zap e o... Não, não. Não, não. Não tira dele. Não, nem fala uma coisa dessas. Vamos lá dentro pegar o telefone e vamos ligar pro Hugo. Porque a gente pergunta por que o documento dele tá no meu carro. Boa. Bom, vamos lá. É melhor a gente esclarecer isso tudo. Vamos então ligar pro Hugo pra ver por que o documento dele tava no meu carro. Cara, eu quase... Eu não tava vendo que o buba tá aqui. Eu quase dei uma lapada no bumbumzinho dele. Nem, meu feio. É mais do feio. O mostro feio apareceu aqui na tela do pai. Deixa o pai pegar o óculos. Ai, peraí. O fone não chega lá. A gente vai pegar o nosso óculos. Por quê? Por quê? Porque quando a gente sente medo, O tio Carlos nos dá a mão E põe o óculos da proteção Eu acho que eu vou fazer uma música, Chet. Vocês gostaram? Não, ficou boa. Até rima tem. Até rima teve, ó. Calma aí, vai. Vamos fazer aqui. Vou fazer o beat. Estava na minha casa assistindo televisão Na TV passava a live do Carlão Quando de repente o zapizão Apareceu grandão na minha visão E eu coloquei os óculos da proteção Que isso não é de calma, cara? 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 Que isso não é de calma? Parece que tem uma abelha mordendo ele. Calma, calma. Calma, calma. Quem é chiclete perto dessa música? Chiclete sobe e desce Enlouquece! O que que foi isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, rapaziada? O ticuleiro, o ticuleiro. Zaque lá fora! É verdade, ele pegou até o documento do Hugo, não foi, Renaldo? Tava dentro da Porsche? Não é? Cadê? Ih, ele vai sacar, será? Eu deixei o documento cair no susto. Rapidão, chat, rapidão. Pra quem é dessa época, não precisa dar spoiler, mas você pode usar tanto o chat aqui quanto os comentários quando você estiver assistindo o vídeo pra me explicar. Nessa época do canal do Renaldinho, quem pegou literalmente essa época e assistiu quando saiu esse vídeo? O Hugo já havia aparecido no canal? O Hugo já tinha alguma aparição no canal do Renaldinho? Ele já era amigo do Renaldinho? Ele aparecia nas coisas do Renaldinho ou ele nunca tinha aparecido? Já? Sim? 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 Ah, beleza. Nada de nada. Cara... Não dá... A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, eu tô preocupado agora Mas eu tô indo pra sua casa Já, já tô chegando aí Tá Cara Isso aqui me pega Ele acabou de ligar pro Hugo Ele não devia falar com o Hugo Sei lá Não sei desde quando Mas ele acabou de ligar pro Hugo Aí ele fala Você tá vindo pra minha casa? Ele Tá, já tô chegando É, tô, tô, tô chegando aí Tipo assim Não, Hugo Você tem que fingir melhor Você tem que falar Ah, você quer que eu vá aí pra gente conversar? Eu tô em casa Mas eu posso ir Você não fala Tá, já tô chegando aí Sendo que você não falava com ele A maior tempo Ele acabou de te ligar, Hugo Tá Vem rápido, mano Que eu acho que hoje A gente nem vai ter que ligar pra gravar Só vem rápido Rápido Fico triste Eu fico triste, chat Eu gosto de roteiro Bem feito Oscar É Falhou, falhou Pelo visto, então O Hugo realmente Perdeu a carteira dele Mas Por que que ele perdeu a carteira dele No meu carro? Tá, mano Não faz sentido nenhum Porque ele é o Tico Lino Pai Não faz sentido Porque o Hugo nem entrou no seu carro Exatamente No meu carro, mano Não, não, calma Calma No zap Você tá tentando misturar as coisas Não vale a pena Ele vai chegar A gente vai conversar com ele Mano, sei lá Quando você deixar o documento cair Pode tá lá perto ainda Voou Mano, a gente tem que olhar direito Vamos lá ver, velho Tá lá Não, não, não tá lá Não tá A gente olhou A gente olhou em todos os buracos A gente olhou debaixo do banco A gente olhou em todos os lugares Não tá, não tem jeito Beleza, mas Já que vocês já acharam o documento Pode ter outra pista lá, velho A gente tem que olhar direito Pode ter qualquer coisa lá ainda Às vezes o monstro pode ter pego o documento ou não Às vezes caiu debaixo da roda do carro A gente não viu Quando eu tomei o susto Poder machar outra pista Que nem o Nicolas falou Você quer ir lá Você quer ir lá Tirar esse piso da consciência Querer, eu não quero não Querer, eu vou falar pra você Mano, que eu não tô bem Eu tô com medo Querer, eu não tô afim não, né Querer, querer A gente uma hora ou outra Vai ter que sair do quarto É É Vamos lá Vamos lá, então Vamos lá, né Vamos ver se a gente acha esse documento Ou então alguma outra pista Tomara Tomara que você tenha lá Vamos lá Vamos abrir logo Tranquilo Tranquilo Zero susto Zero expressão Pera aí, ó Editor Põe, põe Volta o momento aí Uns três segundinhos Ah lá Cês viram Tive zero expressão de susto Zero Zero Por quê? Porque eu uso óculos da proteção Carlos Santana Adquira agora o seu aí Brincadeira Mas eu vou vender um óculos Vocês querem um óculos? Eu não tenho medo mais Eu não tenho Eu tô preparado pra tudo Alguém viu minha alma Marcelo, sabe por que Que a sua alma saiu do corpo agora? Porque você não tem o óculos, Carlos Ele tá batendo a boca Ele tá batendo Ele tá batendo Ele vai entrar Ele vai entrar, gente Não deixe ele entrar Parou de bater Parou de bater Parou? Ah, não assiste Ele vai entrar aqui dentro Certo? Ele vai entrar Não deixe ele entrar Ele tá escutando o que a gente tá fazendo Ele ouviu tudo O ticuleiro já tá previsível A gente já tá treinado, né, chat? Duas temporadas já A gente já tá Ele não aparece quando a gente chama A gente tem que aproveitar esses momentos Pera, 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 silêncio, silêncio Acho que ele foi embora Será que ele foi embora mesmo? Devagar, mano Eu não sei não, velho Será que eu abro? Destranca, pelo menos Ah, abre logo Se ele tiver aí, a gente conversa com ele Eu não quero conversar com ele Aprender Se ele tiver aí, a gente conversa com ele Vocês estão três patetas Três homens do tamanho do armário Renaldi Com 90 de altura Tu deve ter 1,80 e pouco Nicolas também Vocês estão correndo dele Aí tu quer meter essa agora Que o portão tá aqui A porta tá fechada É tipo aqueles cachorros Que quando o portão tá fechado Tá aqui, ó Aí tu abre o portão Ele aqui, ó Ah, vamos conversar com ele Aprender A gente tem que descobrir No início No início Fala até mais confiante Depois dele rasgar as blusas do canal Pegar meu carro, velho Tô vendo que esse bicho Não tá aí pra brincadeira, não Não tá Sabe o que que eu acho? Dá aí uma palmada nele Isso, Gabriel Digita palavrão aí, não, Gabriel Agora, velho Abre, abre A gente vai ver agora Vai A porta soltou um peidinho Vocês ouviram? Tá aí Não Não tá aqui Tá no banheiro Fazendo número 2 Isso aí é a hora do número 2 Ô, corno Cara, eu não me assusto com o Tico Liro Mas eu me assustei com ele Fazendo isso, velho Que isso, cara Que isso Eu não me assustei com o Zap Mas eu me assustei com os dois, velho Olha lá E de novo Sai É Que isso E o Tico Liro foi simbora O Tico Liro foi trancar a porta da tua casa Porque assim Se ele não entrou no quarto Porque a porta tava trancada Por que que ele entrou na casa? Porque a porta tava aberta Vão atrás dele Vão atrás dele Vão atrás dele Deixa ele ir embora Mas ele vai ir embora A gente tem que descobrir Deixa ele ir embora É porque eu não faço Vão atrás dele Deixa ele ir embora Fecha, 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 fecha Fecha, fecha, fecha Mano O que é atrás dele? O que é atrás dele? Ele está ficando louco Ele vai ir embora Ele vai ir embora A gente tem que descobrir Por que que ele está fazendo isso tudo Quem que é ele? A gente tem que descobrir Só vai descobrir perguntando Eu também acho Você é bom Só vai descobrir perguntando, opa, tudo bom aí seu monstro, tranquilidade, tudo suave na nave? Seguinte, tu poderia por obsequio me informar quem é o senhor e parar de me perseguir? Seu merda. Então olha, a gente vai só seguir esse bicho, vai seguir e ver aonde ele tá indo, a gente viril sem fazer barulho. E aí? Olha lá, olha lá, ele indo, ele indo embora, eles vão atrás, risada bonita, harmônica, é bom Ficou ouvindo essa risadinha, ó, ó, vou usar de plano de fundo na hora de dormir, canção de nina, risada do Chico Liru. Tio, para, não se mexe, o que é isso aí atrás de você? Mano, é meu cachorro, cara, não fala assim do boba não, ele fica triste. Não tá vendo não que tem três caras andando atrás dele? Ei, ei, ei. Ok, presta atenção, não, volta um pouco mais, presta atenção, aqui é o cabeça de bolacha descendo as escadas. Olha lá, é o Zap, o Zap tá descendo, eles tão seguindo o Zap. Só que aí, ó, o Zap virou e sumiu. Pera aí, vamos prestar atenção. Ele tá com um tênis que parece um All Star de sola branca, presta atenção nisso. Que valeu? Eles foram atrás, chegou o Hugo. Cara, é isso, mano? Não dá pra ver o sapato. O time ligou. Como é que você aparece do nada assim, velho? Pera aí, gente, eu não posso vir aqui mais não? Cadê, cadê, cadê? Viu o quê, gente? Cara, eu acho que é de propósito que o câmera não mostrou o sapato dele. Tenta ver se vai mostrar. O Zap é quê? Você não viu ele saindo quando você tava chegando? Não, ele acabou de passar aqui agora. Tava olhando pro chão, tava contando quantas pedrinhas tinha no caminho. Ele não tá parecendo. Não faz sentido. Não é possível, velho. É possível que ele fugiu tão rápido assim. Por que você me ligou? Você não viu nada? Eu juro que eu não vi nada, velho. Eu juro que eu não vi nada. Você me ligou todo esquisito. Eu só vim preocupado. Só vim pensando o que você... Gente, eu não tô... Papinho de tava contando pedrinhas, olhando pro chão. Mais nada. Mano, não faz sentido. Não é possível que a gente perdeu o Zap de vista sim, mano. Ah, mano. Quer saber? Chegue disso e vambora. Mano, ele foi embora. Tá bom, hein? É, vamos subir. Mano, você realmente não viu nada, mano. Tá com medo de fazer. Mano. Mano. É ele. É ele, chat. E aí, chat. Olha o CNH aqui. Caraca. O que vai acontecer agora? Cara, chat. Conversa comigo aqui. A gente precisa analisar isso aqui. Porque não teria como o Hugo já ter achado a carteira de motorista. Porque a carteira de motorista tinha caído lá na casa. E quando eles foram procurar, o Tico Liro tinha levado. Mostrou o sapato? Mostrou o tênis? Mostrou, mostrou? Peraí que eu perdi. Peraí, vamos voltar. E mais? Agora já era. Vamos subir. Você realmente não viu nada, mano? Não faz sentido. Eu também não devo ter passado por você. Mano. Ih, é o mesmo tênis, chat. É o mesmo tênis, chat. É o mesmo tênis. É o mesmo tênis. Bom, chat. Seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. A palavra do vídeo de hoje é capivara. Capivara. Ah, na minha cidade tem capivara. Um dia eu montei numa capivara. Meu sonho é ser uma capivara. Me dá uma capivara de presente. Faça uma frase com a palavra capivara. E não esquece de deixar o seu like. Vídeo todo dia nesse canal. Cinco horas da manhã. Mentira. Dez horas da manhã. Cinco horas da tarde. Oito horas da noite é a nossa live. Um beijo e tchau. Eu não vou conseguir ir até a câmera hoje porque o buba tá no meu colo.